Olá pessoal do canal Abelha Rainha e Soprole, a todos aí que visitam o nosso canal, que conhecem, que está vindo aí, que está acompanhando, certo? O pessoal que está inscrito aí, meu agradecimento aí, muito obrigado por prestigiar, por de alguma forma aí contribuir para o canal, ok? Vou demonstrar para vocês aqui hoje, seria aí a terceira parte de como fazer esse encaixe aqui, né? De como fazer essa cava, certo? Ontem, demonstrei no último vídeo aí, no dia de ontem, fiz aquela parte que é o desbaste aqui, né? Da lateral, para que ele forme, já toma em forma a peça do cachilho, certo? Então hoje eu vou demonstrar para vocês aqui, de como fazer esse encaixe, beleza? Como eu falo para vocês, de uma forma bem simples, né? E a gente vai procurando fazer aí, para que facilite a nossa vida, independente da forma como é feito, mas o resultado final é o que importa, de como vai sair no padrão, certo? E como a gente não tem muita tecnologia, não tem nenhuma forma aí, não tem uma marcenaria ou qualquer outro tipo de ferramenta que faça esse trabalho, desenvolvi aqui tipo uma bancada, um gabarito, né? E aqui, como vocês podem ver, a serra de bancada, né? É uma madeira que eu fiz, né? Aqui ela tem, as laterais tem as... Aqui no caso a serra vai passar, ó. Ela fica certinho, certo? Ó, né? E ela vai fazer essa cava, certo? Aqui é uma madeira que eu preguei as laterais, né? E para fixar aqui, eu coloco esse sargento aqui, para que ela não fuja, beleza? Que vocês podem ver, esse é o trabalho de hoje, ó. Vários castilhos, né? E aqui vamos acionar a máquina, beleza? Para demonstrar para vocês aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A medida interna é 1,5, certo? Ó, 1,5 e a profundidade aqui é 1,3 milímetro. Vocês podem ver, ó, certo? Então essa é a forma que eu faço aqui. Aparentemente é... Fala assim, é trabalhoso. Mas é assim, eu fiz só uma demonstração. Mas a gente... Aqui eu posso pegar... É... De 4 a 5 peças e fazer tudo de uma vez só. Tá? É muito rápido e prático. E o resultado é esse aí. Tá, pessoal? Então é essa aqui, ó. É uma serra de bancada, certo? E segura. Tá, jóia? Grande abraço e os próximos vídeos aí, os próximos passos estarei postando aqui para vocês. Grande abraço. Fica com Deus.